Durante o recesso de carnaval, muita gente pega o carro e encara as estradas para viajar. Aqui no Rio, a região dos lagos é um dos destinos favoritos dos cariocas. Pensando nisso, a concessionária que administra a RJ 124, que liga Rio Bonito a São Pedro da Aldeia, preparou um esquema especial para esse período. O Fala Rio de hoje é com Carina Vidal, gestora de atendimento da CCR Via Lagos. O que o motorista que vai viajar para a região dos lagos vai ver de diferente nessa operação de carnaval? Durante o período de carnaval, nós esperamos receber mais de 450 mil veículos. A nossa operação especial, nós damos início ontem, quarta-feira, dia 19, e ela vai até dia 2 de março, na segunda-feira. E o que foi diferente é que nós montamos toda uma operação especial ao longo desses três dias. Reforçamos a nossa equipe de SOS médico, SOS mecânico, a nossa equipe de atendimento da arrecadação, de forma que possamos proporcionar maior tempo e conforto durante a viagem. Você comentou aqui da equipe médica e equipe mecânica. No trajeto, se o motorista tiver algum problema, como que ele pede ajuda? Nós temos três bases de atendimento, né? E toda essa equipe, todo o nosso reforço, é do período de 24 horas. Nós temos três bases de atendimento. Duas delas sentido região dos lagos e uma sentido Rio de Janeiro. Para o passageiro, o veículo que precisar de algum socorro, é só ele encostar, parar o veículo no acostamento, ligar o pisca-alerta e aguardar, porque constantemente nós temos extensões no decorrer da via e ela é devidamente monitorada pelo nosso centro de controle. Mas, se preferir, o passageiro também pode ligar para o nosso 08. Antes de colocar o pé na estrada, quais são os cuidados recomendados para os motoristas? Bom, os cuidados que a gente recomenda, porque tudo é um trabalho em conjunto, né? Junto com as ações da via lagos e as ações também do passageiro. Cinto de segurança, revisões bebidas do veículo, criança na cadeirinha, descansar antes de conduzir a direção e principalmente não fazer uso do aparelho celular. E quais vão ser os dias de maior fluxo, tanto na ida quanto na volta? Quantos veículos são esperados? Mariana, a nossa expectativa de maior demanda na ida é a sexta e o sábado, né? Amanhã e sábado, sábado com maior fluxo, estamos esperando aí uma média de 52 veículos. No retorno, na terça e quarta-feira, sendo a quarta-feira também o dia de maior retorno, com previsão aí de 45 mil veículos. E qual o valor do pedágio? Quais são as formas de pagamento? Isso é sempre bom reforçar para o motorista. Às finais de semana e feriado, a nossa pagina está no valor de R$ 20,60, né? E durante a semana, R$ 12,40. As formas de pagamento, por meio do pedágio automático, ou na cabine de pedágio, por meio do numerário, ou também a possibilidade de cartão de débito. Para agilizar o pagamento do pedágio, a equipe foi reforçada com o Papa Filas? Vai ter. Então, no período, ao longo desses três dias, no período de 24 horas, nós reforçamos toda a equipe ao longo da via, conforme eu mencionei, de médica, equipe médica, equipe mecânica, e na praça de pedágio, toda a equipe de atendimento, com o Papa Filas, teremos todas as cabinhas abertas para proporcionar maior fluxo. Carina, quero agradecer sua participação aqui no Fala Rio da 93FM. Foi muito esclarecedor, porque recesso de carnaval, a gente vai descansar, vai curtir com a família, com os amigos, mas tem que ter responsabilidade na hora de botar o pé na estrada. Claro, com certeza. E a gente conta com todas essas revisões, todas essas orientações que nós vemos aí, os motoristas, e que, inclusive, todas essas orientações, eles podem decidir por um colher que nós entregaremos na praça de pedágio. E você, motorista que vai viajar para a região dos lagos, pode tirar também as dúvidas pelo 0800 70 20 124. 0800 70 20 124. E o Fala Rio continua recebendo reclamações do seu bairro, do seu município. É só ligar para a gente às terças e quintas, de duas às três da tarde. O telefone, você já sabe, 3891 9348. 3891 9348. Até mais, Gilberto.